Outra probabilidade é a genética, né, existe um estudo que comprova que a genética tem relação com câncer de mama, né, e esses fatores são cogênitos, então isso vem de pai ou vem de mãe, e existe uma modalidade agora, né, um modismo, de repente, das pessoas falarem que quem tem pai ou pai ou mãe que teve câncer de mama, a Angelina Jolie fez um procedimento, né, pra retirada das duas mamas sem ter nada, por precaução, porque a mãe parece que tinha, a tia tinha, enfim, só que isso não é assim, né, depois a doutora vai poder explicar melhor pra gente, porque isso precisa de um estudo, precisa de saber se essa pessoa realmente tem um fator genético muito grande, a pessoa precisa de ir no geneticista oncológico pra ele fazer esse estudo, então, assim, existe um modismo que, ah, se a minha mãe teve, então eu vou tirar as duas mamas e vou colocar a prótese, eu vou ficar com o peito, né, durinho, novinho, e não tem nada disso, é muito importante a gente ter cautela, né, na hora de fazer todos esses procedimentos, é, todo, toda cirurgia impõe riscos, né, então colocar uma prótese mamária impõe muitos riscos, tem um pós-operatório aí, que às vezes pode ser complicado, né, então é muito importante estar acompanhando o médico, está sabendo tudo que está sendo feito, se você tem um fator genético associado, você tem que ter mais cuidado, né, então se a sua mãe teve câncer de mama, se a sua filha teve câncer, você tem uma chance maior, né, as pessoas que estão mais próximas a você, se seus tios tiveram, enfim, então é muito importante a gente entender que a genética está sim associada, a gente, quem tem alguém na família com câncer de mama tem que fazer os exames periódicos com uma maior frequência, só que é muito importante a gente ter o comprometimento, né, e a parcimônia de entender que não é porque minha mãe teve, eu tenho que fazer o esvaziamento mamário e colocar uma prótese, né, e os sintomas, esses sintomas podem ser formação de nódulos na mama, né, o que a gente está mais acostumado, então a pessoa toca a mama e sente os nódulos, o surgimento de pequenos nódulos na região do pescoço e na axila, a axila é a região do suvaco, né, que a gente fala, debaixo do braço, né, excreção anormal de líquidos através dos mamilos, mudança ou irritação do bico dos seios, alterações da pele dos seios, como uma pele mais avermelhada, ressecada, e aí eu coloquei algumas imagens para vocês poderem ver, é uma imagem ilustrativa, né, mas acho que dá para vocês perceberem um pouquinho do que eu estou querendo falar. Os sintomas, poderia ser esse enrijecimento, né, a mama fica dura, poderia ser o inchaço, que pode ser em um lugar, em uma região, ou a mama toda inchada, poderiam ser ondulações, você olha para a mama e percebe que ela está fazendo ondulações, outros sintomas seriam esse suco, né, você olha, você percebe que a mama está fazendo uma fenda, né, como se fosse uma valetinha, né, mudança na textura, a mama está avermelhada, é outro sintoma, esses são sintomas separados, tá, que pode estar associado, mas só para vocês saberem que não é só o nódulo que você tem que ficar alerta e falar, acho melhor eu procurar um médico, existem outros sintomas também, né, a vermelhidão, que eu acabei de falar, secreção, se aperta o bico do mamilo, deixa eu perguntar para vocês, quanto de vocês tem o hábito de apertar o bico do mamilo? Tenho certeza que quase ninguém, eu todos os dias, quando eu tomo banho, eu me seco, quando eu termino de secar, eu vou lá e aperto, o meu mamilo para poder ver se sai alguma secreção, então, assim, é importante você se tocar, você saber, não, eu sempre apertei e nunca saiu nada, agora saiu, deixa eu ver o que pode ser, e nem pode ser câncer, tá, já aconteceu comigo mesmo, deu apertar e saiu uma secreção e eu estava com uma alteração hormonal, mas é importante você saber, identificar que tem algo diferente no seu corpo para procurar um médico, né, a retração dos mamilos, né, então, o mamilo é como se ele desse uma diminuída, é, a foto aí, vocês conseguem visualizar bem, né, o aparecimento de muitas veias, né, em volta do mamilo, uma pele com uma textura de casca de laranja, fica meio enrugada, seria outra situação. caroço na mama, esse é o mais comum, que é o que as pessoas mais divulgam, né, esse carocinho na mama, a mudança de formato e erosões de coceiras. E aí, quando a pessoa recebe o diagnóstico, né, quando ela percebe que ela está com esses sintomas do câncer de mama, se ela tratar de forma inicial, é muito importante. E aí, eu volto a falar para vocês, se toque, né, é muito importante você se tocar, é muito importante você agir de forma inicial, e não de forma tardia, esperar o mês que vem, esperar quando eu puder ir, e aí aquilo vai aumentando, e quando você vê, já não é mais uma fase inicial. E aí, muitas pessoas falam assim comigo, doutora, se eu soubesse disso, eu tinha ido antes. Mas aí, já é tarde demais, né? Então, é muito importante vocês pensarem nisso no dia a dia de vocês, entenderem o corpo, né? Esse procedimento do toque pode ser feito diariamente ou mensalmente. Aí, a gente faz o outubro rosa, as pessoas falam, ah, em outubro, o que é para eu fazer? Não, é para você fazer isso sempre. O outubro é só um. Acorda, menino, vamos embora que está na hora de cuidar. É só para te lembrar, porque muitas pessoas não têm o hábito, mas o ideal é que você faça diariamente, semanalmente, ok? O cuidador de idosos, ele deve fazer essa palpação em seus idosos, né? Muitos idosos, às vezes, têm algum tipo de demência, como Alzheimer, né? Então, ele não consegue fazer mais, lembrar, né? Que ele tem que fazer essa palpação. Então, você, cuidador, pode fazer, sim, essa palpação nesse idoso. E, às vezes, ele vai ter alguma resistência, porque é parte íntima. Então, é muito importante que você explique para ele. Se você ver que ele não está tendo uma boa aceitação, na hora do banho, que você estiver lavando a mama, você vai fazendo toque para você tentar perceber se tem alguma coisa. Quando ele estiver deitado, né? Que você estiver, vamos passar um creme no seu corpo. Sua pele está muito ressecada. Você passa o creme e vai fazendo a palpação. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Mas o mais importante é que você, cuidador, saiba que você também pode fazer essa palpação, tá? Eu quero fazer para vocês... Eu sei que é ridículo, você vai falar assim, mas todo mundo já está cansado de saber disso. Não tem problema. Deixa eu tentar só abaixar aqui, ó. Eu quero que vocês olhem a minha mama, tá? Como que você vai fazer esse exame, esse autoexame? Você, cuidador, e você, idoso, tá? O que é importante? Você vai pegar... Espera aí, deixa eu ver aqui. Você vai pegar aqui na sua axila e você vai palpando, ó. Eu vou fazendo esse movimento. Vou tentar abaixar mais aqui. Para eu poder conseguir palpar bem a minha axila. E depois eu vou fazendo os movimentos circulares na minha axila, tá? E eu vou descendo e vou vindo para a minha mama. E quando eu chegar na minha mama, eu vou vindo do meu mamilo e vou indo para fora. Repare a minha mão, ó. Eu estou palpando, tá? E aí eu vou sentindo se tem alguma coisa. E eu vou rodando a minha mama, fazendo essa palpação. Eu vou rodar a minha mama inteira. Terminei de rodar fazendo essa palpação, fazendo essa pressão. Agora eu vou fazer de forma circular. Então eu começo aqui, fazendo circular. E vou rodando a minha mama, fazendo de forma circular. E eu vou vendo se eu acho alguma coisa... Opa! Caiu o negócio do microfone. Depois eu pego. Se eu considero anormal para eu falar com o meu médico, ok? E terminando, eu vou no bico do meu peito e eu aperto para ver se vai sair alguma coisa aqui no meu mamilo. Ok? Basicamente... Basicamente, se eu fizer isso... Eu só quis fazer uma demonstração básica para vocês. Porque diz a pessoa, vai lá no peito. Ah, não tem nada não. Mas é importante também pegar a axila. E você, cuidador, você vai fazer isso com o seu paciente. Pode fazer no banho, pede ele para colocar as mãos atrás e você pode realizar. Quando você está em pé, a mama está projetada para frente. Quando você deita, essa mama, ela também se acomoda. Então você pode fazer também com ele deitado. Pede ele para levantar o braço, para você poder fazer nele. E aí, tem paciente que é resistente, que não aceita. E aí, o que você vai fazer? Nossa, dona fulana, esse mês é o mês de outubro. Eles estão falando sobre o câncer de mama. Opa! E aí, eu queria te falar uma coisa. A médica falou que é para eu fazer o exame. Eu vou fazer em mim? Aí eu vou fazer aqui para ver se tem algum nolo de câncer, né? E aí, você, cuidador, faz em você mesmo. Que aí, ela vai ver você fazendo em você e vai falar, eu também quero fazer isso. Quer fazer na senhora agora? Para a gente poder ver se a senhora também tem alguma coisa? Porque o câncer de mama acontece para todo mundo. Então, a gente tem que ver, né? E aí, você faz em você, cuidador. E você vai estimular a fazer nele depois. Existem pacientes que, ok, aceitam bem isso. E existem pacientes que não aceitam. Para os que não aceitam, como que você vai fazer? Cuidador. Você vai, na hora do banho, passar o sabonete e tentar tocar. Tentar tocar nessa axila. Pedir para levantar o braço. Falar, ih, parece que tem um cravo aqui. Deixa eu ver melhor. E aí, você palpa. Outra situação. Deitou, fala, dona fulana. Deixa eu passar um creme. Sua pele está muito ressecada. E passa o creme ali e sente também, né? Repara como que está essa pele. Repara se está vermelha ou não. Se você perceber alguma coisa estranha, eu tiro foto de tudo, tá? Então, se eu percebo alguma coisa estranha num paciente meu, eu tiro foto para ver se isso vai estar evoluindo. Até marcar uma consulta. Quando eu tenho certeza de alguma coisa, ok. Quando eu não tenho certeza, eu tiro foto para eu poder guardar aquilo para ver se vai evoluir ou não. Então, fica uma dica aí para vocês.